Já de volta com o Estúdio Sight, hoje nós estamos falando sobre dieta detox aqui no nosso quadro Saúde e Beleza. A doutora Janaína Liboro está aqui com a gente, ela aqui é farmacêutica esteta. Doutora, eu estava lendo, a gente viu sobre a dieta detox, eu estava vendo que você precisa fazer essa dieta pelo menos de 3 em 3 meses para limpar o seu organismo, desintoxicar e tudo, mas tem relação direta com o cérebro também, né? Exatamente, porque o que acontece? O nosso corpo, ele produz substâncias toxicas, então por que a gente faz uma dieta detox? Para reduzir o excesso de estresse do fígado, que é o nosso órgão, principal órgão detoxificante que limpa o nosso corpo, do intestino, da pele e isso faz com que melhore o funcionamento do corpo como um todo e melhore as funções cerebrais também. Então a cada 3 meses, você pode sim estar fazendo um plano desintoxicante, uma dieta detox para melhorar o funcionamento do seu fígado, intestino, qualidade da pele e funcionamento das funções cerebrais. Você se sente bem, né? Se sente, muito bem. Todos aqueles alimentos. Muito bem. A doutora já explicou sobre o azeite, o óleo de cozinha e o óleo de soja no bloco anterior. Agora eu queria que a senhora falasse do sal, doutora. É, o sal, você tem que ter muito cuidado com o sal, porque o sal, ele tem uma concentração muito grande de sódio e ele tende a gerar retenção de líquidos no seu corpo. Então aqui a gente tem o sal comum, né? Que é o que nós usamos geralmente na nossa casa e aqui eu estou com o sal rosa, tá? Aqui também tem o sal do Himalaia também, o sal rosa. Qual a diferença desses dois sais, né? Você deve estar pensando. Bem, o sal comum, ele tem uma quantidade maior de sódio. A fórmula é NaCl. Então, olha só, tem mais Na, que é o sódio, que é o complicado pro nosso corpo, principalmente na questão de retenção hídrica, aumento de pressão, tá? Então se você utiliza, por exemplo, o sal rosa do Himalaia, ele tem uma menor concentração de sódio. Ele tem uma maior concentração de cloro. Então significa que você vai ter menos problemas com sódio no seu corpo circulante e menos problemas com retenção hídrica. Então por isso que hoje opta-se por utilizar o sal rosa e o sal do Himalaia. É um pouquinho mais caro, mas você economiza depois os medicamentos. Verdade. Aqui nós temos o vinho, maravilhoso. O vinho, ele tem substâncias antioxidantes, né? Mas também no vinho nós temos o álcool, que durante o processo de desintoxicação você deve diminuir, você não pode durante o processo, a dieta detox, você não pode tomar álcool, você não pode comer frituras, tem que diminuir a quantidade de sal que você coloca nos seus alimentos, né? Você não pode também, durante o processo de desintoxicação, tomar leite e nem os derivados do leite, tá? Então, queijo, né? Você não pode requeijão, nada disso. Aí você deve estar pensando, mas por quê? Tudo que tem aqui, gente, é bom para o nosso corpo, mas durante o processo de desintoxicação nós estamos querendo reduzir, né? Ali o estresse gerado ao fígado, aos nossos órgãos. Então, o leite, por exemplo, o leite comum, ele tem algumas substâncias, como o leite lactose, que é difícil de degradação pelo nosso corpo. Então, por ser difícil de degradação no nosso corpo, acaba acumulando ali no intestino, gerando ali substâncias tóxicas no nosso intestino. Então, por isso que a gente tira o leite durante esse processo. Tiramos o álcool também, eu coloquei o vinho aqui para representar o álcool. Por que que nós tiramos? Porque o álcool também, ele ajuda a reter líquidos no corpo. Quanto mais líquido retira, menor redução nos processos, tá? E, claro, a carne vermelha também durante esse período. É, exatamente, a carne vermelha nossa, ela é complicada, tá? Então, você tem que, de fato, diminuir e mesmo depois do seu processo de desintoxicação, durante o detox, você não come carne vermelha, você só come carnes brancas. No entanto, mesmo depois do processo de desintoxicação, é muito importante você diminuir a quantidade de carne vermelha que você come. Doutora, então, se eu não posso tomar o leite, nossa, mas eu não consigo tomar aquele café sem leite, posso tomar o leite desnatado ou de soja? O de soja. De soja. Você pode tomar o leite de soja. Tem muito leite de coco, de castanha também. São bons, são bons. Você pode também optar por eles, eles são leites bons também. Agora sim, vende plantas, né? Então, o que que acontece? Apesar, existe uma briga aí entre os nutricionistas, né? Quem tá me assistindo, né? Sabe disso. Existe uma briga. Alguns dizem que o leite de soja, não, o leite de soja é melhor do que o leite comum, que não era pra nós, seres humanos, beber leite, né? Não funciona bem assim. A quantidade de cálcio que nós temos num copo desse aqui de leite, tá? Pra eu conseguir a quantidade de cálcio de um copo de leite desse, eu teria que comer, por exemplo, uns 2 quilos de nabo, por exemplo. Pra equivaler a quantidade de cálcio que eu tenho num copo de leite. Gente... Então, essa ideia de dizer, ah, eu tenho, eu posso comer cálcio disso? Sim, você pode, todos os alimentos, muitos alimentos têm. Mas no leite não funciona assim, na prática. Quanto tempo eu posso fazer, por exemplo, a minha dieta detox durou 15 dias, qual é o recomendado? No mínimo, de 7 dias, tá? Até 30 dias você pode fazer. Geralmente a gente faz 15 dias, porque muitas pessoas, elas, elas, elas sentem uma necessidade muito grande desses alimentos. E quando você tira durante 15 dias, já é um processo até doloroso. A pessoa, às vezes, já sofre quando tira, entendeu? Então, a gente bota ali 15 dias, fica no meio, o tempo, fica bom. Doutora, eu queria muito agradecer essa presença aqui. Eu acho que quem tá em casa, se quiser tirar mais dúvidas com a senhora, quanto a dieta detox, quanto as questões do que eu posso e do que eu não posso comer, como é que faz pra me encontrar? Olha, pode entrar, né, pelo, no Instagram da oligoflora, arroba oligoflora Manaus, tá? Nesse Instagram você pode fazer perguntas, pode entrar direto no meu Instagram também, arroba DRA, Janaína com Y, Libório, e também fazer perguntas por lá e pela minha página também, e pela página da oligoflora, tá? Minha página é doutora Janaína Libório, e a página da oligoflora é oligoflora Manaus. E você pode entrar em contato também pelos telefones, 3584-6669, 3584-6628, e pelo WhatsApp, né, 9108-5353. E você entra em contato, faz uma avaliação, tira as dúvidas pessoalmente, que é muito bom também. É verdade, a gente adora, temos que marcar a nossa dieta detox, né? Sim. Mas é muito bom, depois que você faz, você se sente outra pessoa de verdade mesmo. E, Paula, a associação também dela com a detox de cabine, que é a detox, essa tira é maravilhosa. A gente pode fazer uma detox aqui, ao vivo, para o pessoal ver como é a detox de cabine. Que legal. Gente, nós vamos encerrando por aqui. Um beijo grande para todos vocês. Amanhã tem muito mais isso do site. Posso contar com a sua audiência? Então tá, tá marcada. Beijo. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto